Pãozinho, dois ingredientes, sem trigo e ovo? É possível! Curta e se inscreva! Pãozinho sem trigo e sem ovos na frigideira em minutos. É um pãozinho muito saudável que eu trouxe para vocês essa receita maravilhosa. Então confira comigo o modo de preparo. Ingredientes muito fáceis, são dois. Seis batatas, cinco colheres de sopa. Você tem três opções para achar no supermercado. Flocão de arroz, farinha de arroz ou aveia. Aí fica a critério de cada um. E sal a gosto. Muito fácil de fazer, dois ingredientes, show! Modo de preparo. Cozinha as batatas, depois amasse até ficar parecido com um purê. Então adicione o sal e a farinha de arroz. Mexa bem. E depois tire as colheradas e molde em bolas. Em seguida, abra a massa e adicione o recheio. De sua preferência, galera. Aí fica a critério de cada um. Pode ser recheio doce, salgado. Pode ser carne moída. Pode ser frango desfiado. Pode ser o que você quiser. Doce de leite. Aí fica a critério de cada um. Aí você vai fazer o pãozinho ficar mais saudável. Então é o recheio de sua preferência. Por fim, feche a massa modelando em formato de pãozinho. Tipo esse vídeo aí. É um exemplo que eu trouxe para vocês. Adicione um pouco de óleo em uma frigideira antiaderente. E deixe dourar em fogo baixo. Dos dois lados. Então está pronto esse maravilhoso pãozinho aí. É, galera. O recheio é opcional. Tem muita variedade. Você pode fazer com ele. E vai economizar, né? Você pode fazer doce. E é isso aí. Se inscreva. Abraço. Abraço.